Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Certo, bom, esse é o meu banquinho e meu travesseiro de brincar pra nossa brincadeira Perfeito, seu travesseiro pode ser uma das tan-tan-tan Ilhas de Lava O chão inteiro está coberto com lava, não podemos encostar E essas ilhas são os únicos lugares seguros pra pisar Minha ilha está boa, bem aqui Não é não, você está afundando na lava Rápido, Bi, rápido Ah, 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 opa Ah, 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 que inesquecita Ah, 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 ah Ah, ah, acho que não está dando certo não, hein Bartleby, as almofadas são para brincadeira Não, para, você vai grudar em mim Tudo está grudando em mim agora Ah, meu pobre gatinho Tudo bem, fica calmo Entendido, ficar calmo, sem problema Duro como uma estátua Mais almofadas estão grudando Oh, oh, melhor te levarmos lá pra fora Antes que a casa toda grude em você Vem andando devagar e reto E não toque em nada Hum, tá Você quer dizer andar como um gato ninja? Eu sou mestre nisso Ah, ah, ah Fala sério Ah, ah, ah Ah, ah, ah Acho que não podemos caminhar sem sapatos, certo? Ah, ah, tá legal Ah, acho que eu fiquei preso Socorro! Ah, desculpa Eu esqueci o quão grudento você estava Ah, olha pra mim Eu costumava ser um gato Agora eu sou um gato bola Uma grande bola de gato cheia de coisas Vamos consertar, confia em mim É só ir devagar e reto Eu não consigo ir reto Só o que eu consigo é rolar como uma bola bem rolante E agora chega Talvez eu possa te rolar e... Não, 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 não Se você encostar em mim vai ficar grudada É verdade Sem encostar Que situação grudenta Talvez o Zee possa ajudar Felpudo, vem aqui Oi, Felpudo Temos que levar o Bartobi para ver o Zee na Árvore dos Desejos Você consegue ir rolando até o Felpudo, Bi? Um super enrolante, irmão Como vamos te levar para a Árvore dos Desejos? Ah, pera! Não se preocupe, Bi Vou pensar num jeito Só tenho que... Bartobi! Para! Eu não consigo! Siga aquela bola de gato Oi, pequenos ajudantes Talvez vocês possam ajudar Cuidado! Me segura! Puxa vida Essa foi por pouco Desculpa Desculpa Tá doido Eu estou um pouco Obrigado Lógico O Bartobi está ficando cada vez maior Não conseguiremos levá-lo para a Árvore dos Desejos desse jeito Precisamos da ajuda dos desejos Vamos lá, Felpudo Faltou Música 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 Legenda Adriana Zanotto